Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja sim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o Pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí Pai de muitas nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim Pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, sem se enfraquecer na fé, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou. Nem foi incrédulo, nem foi incrédulo em relação a promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé. E deu glória a Deus. Estando plenamente convencido. De que Ele era poderoso. Para cumprir. O que havia prometido. Fortalece-me a fé. Derrama o Teu Espírito. Te dou meu coração. Habita em mim, Santíssimo. A terra da graça é a pessoa de Jesus. A primavera é uma pessoa no reino de Deus. É a pessoa de Jesus. Só nele nós podemos colher as promessas. Que podem dar sentido para as nossas vidas. A fé. É algo extremamente importante hoje. Jesus perguntou. Quando vier o Filho do Homem, porventura. Encontrará a fé na terra? E eu quero responder que sim. Vai encontrar a sua fé. Vai encontrar a nossa fé. Eu quero dizer que o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. A fé é a essência. É o que sustenta a nossa vida. Hoje o mundo precisa de fé. Hoje o mundo precisa de esperança. As pessoas estão se matando. Porque perderam a esperança. A primavera é quando nós ouvimos um som que chega em nossas casas. Tenha fé. Nós precisamos cantar hoje sobre a fé. Nós precisamos hoje honrar a fé em Jesus Cristo. Nós precisamos hoje anunciar a fé em Jesus Cristo. Somente a fé em Jesus Cristo. Pode mudar a história da vida das pessoas. Irmãos, a ciência é algo muito importante. As tecnologias são fundamentais. O conhecimento, a sabedoria, as filosofias. Mas as pessoas não podem viver sem fé. As pessoas podem ter dinheiro, podem ter riqueza. Mas elas não podem viver sem fé. Por isso, a única coisa hoje que vai sustentar a vida, dar sentido para as pessoas, mudar a história da vida das pessoas, é a fé em Jesus Cristo.